Após dois meses, resgatou-se um valor de R$ 1.350,00. Sabendo que o valor principal era de R$ 1.000,00, qual a taxa de juros simples ao mês? Primeira coisa, qual é o assunto da questão? Se ele quer a taxa de juros simples, é um probleminha de juros simples. Agora, o que o problema está pedindo? O problema está querendo a taxa de juros simples ao mês. Legal. Como é que eu vou encontrar essa taxa? Como é que eu vou encontrar essa taxa, Marcão? Você vai encontrar essa taxa através da fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? É essa daqui. CIT, juros é igual a CIT, sobre 100. O que significa se juros é igual a CIT, sobre 100? O J, obviamente, é de juros. O C é de capital, ou valor principal. O I é de taxa e o T é de tempo. Beleza? Aqui é aluno raiz, cara. Anota isso aí. Vai anotando o que eu estou falando. Beleza? Então, juros é igual a capital, que é a mesma coisa que o valor principal, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Beleza. A fórmula já está ali. Agora eu preciso dos ingredientes para montar a minha formulazinha. O que esse cara me deu de informação? Vou voltar lá no probleminha. Está aqui. Após dois meses, então, o tempo dessa aplicação foi de dois meses. Já está aqui. Beleza. Resgatou-se um valor de R$ 1.350,00. A palavra resgate é sinônimo de montante. Beleza? Então, quando ele usar a palavra resgate, um probleminha, você já tem que associar essa palavra ao montante. Então, resgate é a mesma coisa que montante. Então, ele te deu ali. Está no disfarce. Resgate. Por que é resgate? Resgate é a mesma coisa que montante. Então, o montante foi de R$ 1.350,00. Tudo lindo até aqui. E ele falou que o valor do principal era de R$ 1.000,00. Valor do principal é a mesma coisa que capital. Então, ele está falando que o capital inicial foi de R$ 1.000,00. Vamos lá. Se ele está te dando o montante e o capital, em outras palavras, ele está te dando os juros. Se o cara te deu o montante e o capital, em outras palavras, ele te deu os juros. Por quê? Uma coisa puxa a outra. Juros é o montante menos o capital. Repetindo. Juros é sempre o montante menos o capital. Então, os juros foi de quanto aqui? Coloca aí no bate-papo. O montante foi de R$ 1.350,00 e o capital foi de R$ 1.000,00. Então, qual é o valor dos juros? Pô, Marcão. Juros é montante menos o capital. R$ 1.350,00 menos R$ 1.000,00 vai dar R$ 350,00. Então, a questão está morta. Por quê? Eu já tenho aqui os ingredientes necessários para montar a minha fórmula. Vamos lá? Como é que vai ficar aqui a fórmula? Agora, eu vou aplicar a fórmula. Juros é só substituir. Qual é o valor dos juros? R$ 350,00. É só não ficar nervoso. é igual. Vamos lá. O capital. Qual é o valor do capital? Ó. Qual é o valor do capital? R$ 1.000,00. É só substituir. vezes a taxa que eu não sei que é justamente o que eu estou querendo descobrir vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? Qual foi o tempo da aplicação? Dois meses. Só não pode esquecer no final de dividir tudo isso por quanto? Por R$ 100,00. Ó. Fui passo a passo ali com você. Então, é só substituir. Beleza. Substituir. Agora, eu vou simplificar. Facão no zero. Pou, pou. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça. Ficaríamos com 350 é igual a 10 vezes i vezes 2. Sem desespero, 350 é igual a 20i. Facão no zero. Pou, pou. 35 é igual a 2i. Tudo lindo. i vai ser igual a 35 dividido por 2. Quanto é que dá 35 dividido por 2, família? 17,5%. Então, olhando ali as opções, qual é o valor da taxa? 17,5. Então, gabarito. Letra C, né? Letra C de churrascão da aprovação.